A Caixa Econômica Federal anunciou hoje mudanças na política de juros para o financiamento da casa própria. O sonho da casa própria ficou mais perto do bolso. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a redução dos juros para financiamentos imobiliários com recursos do SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A taxa mínima passou de 8,5% ao ano, mais TR, para 7,5% ao ano, mais a TR. Já a taxa máxima foi de 9,75% para 9,5% mais a TR. Atualmente, a TR, taxa de juros de referência para essas operações, está zerada. A redução ocorre tanto nas linhas do Sistema Financeiro de Habitação para imóveis de até 1,5 milhão de reais e que permite o uso do FGTS, quanto no Sistema Financeiro Imobiliário para imóveis acima desse valor e sem a possibilidade de uso do fundo. Essa é a segunda vez que a Caixa Econômica Federal promove uma queda nos juros do financiamento imobiliário. Em junho, já havia anunciado uma redução de até 1,25 ponto percentual. Em agosto, lançou uma nova linha de crédito com juros que variam entre 2,95% e 4,95% ao ano, mais a inflação oficial do país corrigida pelo IPCA. O que nós temos visto é uma retomada muito positiva nessa demanda por crédito imobiliário. Nós já estamos sentindo, sim, de maneira clara, aumento no crédito, emprego. Então, isso tem sido uma questão que nos deixa muito felizes.